Quem usa o computador da Microsoft já está acostumado com aqueles três botões Os padrões aqui, suspender, desligar e reiniciar Mas muita gente não sabe como eles se comportam dentro do seu sistema No seu computadorzinho Então vamos lá dar uma explicação básica aqui de como funciona cada um O desligar, que é aquele botão que a gente está acostumado a clicar Na hora de encerrar sua máquina, na hora de dormir Na hora que não vai usar mais O que é que ele faz? Ele encerra alguns processos, certo? Da máquina Deixa eu abrir aqui Ele encerra alguns processos, né? E permanece com o sistema aberto Aberto que eu falo não é ligado É em modo de adormecido, modo de espera, certo? Porém, é iniciado um programa Eu chamo de programa, né? É iniciado um programa chamado Space Startup O programa é ativado quando o usuário aperta o botão desligar Aí ele faz isso Ele desliga alguns processos Mantém outros E mantém o sistema ali Aguardando a próxima vez que você ligar a máquina Por isso que o Windows 10 veio com a ideia de ligar mais rápido E se você parar para perceber Realmente, até em máquinas um pouco mais inferiores Ele liga mais rápido até Do que os sistemas operacionais mais antigos Beleza? Então o botão desligar, basicamente assim Faz isso, né? Beleza! Então ele não é recomendado Para você que está com um problema aí De hardware Por exemplo Você ficou travando aí Seu sistema de som Sua placa de vídeo Deu um errozinho aqui Tal, 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 tal Aí você Vai lá, desliga E liga de novo Não é recomendado Para esse tipo de problema Que você tenha na sua máquina Já que ele não encerra Todos os processos do computador Limpando ele Zerando ele Para poder voltar a iniciar novamente Beleza? O botão reiniciar Por outro lado Ele já encerra Todos os processos da sua máquina Sistema, pressionado tudo E volta a ligar novamente Vai demorar mais de reiniciar Porque ele vai Reiniciar todos os processos Tudo da máquina novamente Do zero Então Essa função aí Reiniciar Né? Ela é mais adequada Para se você tem algum problema Na sua máquina Você sentiu que está lento Você sentiu que ficou lento Sentiu que você instalou alguma coisa E deu um probleminha lá E você precisa ajustar Depois que você atualizou o Windows Né? É aconselhável que você reinicie Ok? Então Essa é uma das melhores funções Para quem tem esse tipo de problema Na máquina Tá? E tem um botão suspender Já o botão suspender Quando você utiliza essa opção Todos os seus aplicativos Os programas Eles Ficam no modo de Standby Eles ficam no modo de aguardo Ele mantém tudo Para poder Quando você voltar Ele já iniciar Da onde parou Beleza? Então É... Se você Usar esse botão É para Vou sair ali E vou ali rapidinho Você pode suspender Quando você voltar Você continuar A usar seu computador É... Não é adequado Para se você Ficar muito tempo Lando no computador Tipo Vai viajar Alguma coisa assim Aí você realmente Desliga a máquina Tá? Então Suspender Ele faz isso Ele Deixa tudo No standby Para poder Quando você utilizar Novamente Está tudo já aberto Ou está tudo já Funcionando Dentro do sistema Lá por trás Do sistema Beleza? Então Fica aí Uma ideia Básica Assim Rápida De Cada botão Que cada botão Realmente Serve E na hora certa Que você vai usar ele Beleza? Um abraço Para vocês Se gostaram do vídeo Dá um like aí E Fui